Hã? Aqui tem pouco, deve ter muito. Cadê? Quem que plantou esse maracujá? Eu mesmo, ó. Olha o pouco como é que nós colocamos. E aqui o terceiro lá em cima. Agora tem que limpar tudo. Olha o golenado, ó. A prata não. Vem ver que você vê aqui só o pouco. Você não lavou o melancial? O melancial é lá em cima. Isso aqui, ó. Tá R$ 55,00 a caixa. Maracujá. É logo aqui que tá lindo o bananá. Logo aqui que tá lindo. Aqui nós vamos tirar. Só aqui.